Galera, eu tô muito nervoso, eu tô dirigindo aqui o carro, ninguém liga dois. É um carro muito caro, tirei a habilitação faz uma semana, eu não posso nem olhar pro lado. Siga em frente, não olhe para o lado, se liga na... Tô muito feliz! Obrigado, Pedro. De nada, bro. Eu tô aqui também.